Dengue tem preocupado em muita população brasileira, hoje o Renato traz pra gente uma pesquisa mostrando que 9 em cada 10 brasileiros tem preocupação com a doença, entre outros detalhes. Conta pra gente, Renato, bom dia pra você. Eduardo Barão, bom dia, bom dia Ivan, bom dia a todo mundo da Band News que nos segue aqui no Brasil em Retratos. Vamos lá, essa é uma pesquisa feita por nós do Instituto Locomotiva em parceria com a Cashion Pro. E ela traz alguns dados interessantes. Como cresceu o número de dengue, todos nós temos acompanhado no noticiário que esse ano já superou o número de casos de dengue do ano passado, nós vimos que a preocupação dos brasileiros também cresceu. São 92% dos brasileiros, é mais do que 9 de cada 10 pessoas, que nos disseram na pesquisa estar preocupado com uma epidemia de dengue. E nessa pesquisa nós procuramos, a gente perguntava se a pessoa está muito preocupada ou só um pouco preocupada. E sabe quem lidera o ranking das pessoas que estão muito preocupadas? As mulheres, Ivan. As mulheres, são 65% de mulheres afirmam estar muito preocupada com o mosquito da dengue. Mas não foi só isso que a pesquisa apurou, não, ouvintes da Band News. Nós perguntamos se em algum momento da vida dessas pessoas elas já tiveram dengue. E olha a resposta, 25% dos brasileiros, um em cada quatro brasileiros afirmam que em algum momento da vida já foi diagnosticado com dengue. Quando você fala 25%, nem parece tanta coisa assim, mas vamos ver em números de pessoas. São 38,6 milhões de brasileiros. É praticamente três vezes a cidade de São Paulo afirmam já ter contraído dengue em algum momento da vida. Agora, 99% dizem que acham que tem que fazer a própria parte, 90 e tantos por cento que os governantes têm que melhorar. Nove em cada dez estão preocupados, mas só 67% ouviram falar da vacina da dengue, Renato. Isso vessa mais sobre o nosso papel como imprensa, o papel do governo como comunicação, né? Por que que, enfim, o maior número aqui que chama mais atenção, pelo menos para mim, é esse, né? As pessoas estão informadas, já ouviram falar da doença, já tiveram contato com a doença, estão preocupados, sabem o que tem que ser feito, mas sobre a vacina não parece ser um número muito grande de gente que tem a informação. É engraçado, né? A gente tem visto aí algumas dificuldades do governo se comunicar diretamente com a população. Nós vivemos isso no desenrola, chegamos aqui a comentar na coluna, né? O número grande de brasileiros que não sabem como o desenrola funciona e agora algo ainda mais sério do que a inadimplência, que é o risco de ficar com dengue, né? Quando só dois terços aí dos brasileiros afirmam ter o conhecimento da vacina da dengue, mostra que nós temos muito ainda a avançar, né? O número exato é 67% dos brasileiros que já ouviu falar de algum tipo de vacina para prevenir a dengue. Por mais que a gente saiba que o governo tem estabelecido uma prioridade na vacina para os adolescentes, a divulgação desse movimento ainda está muito aquém do que nós gostaríamos. É papel, antes de tudo, do governo, mas obviamente que todo mundo que tem acesso às comunicações, como nós, aquela coluna, como os âncoras da Bud News, temos que chamar para nós essa responsabilidade também de falar mais sobre a vacina da dengue. Então, vamos lá.